E aí, YouTube, Xandarred, aqui com mais vídeos de Assassin's Creed e Brotherhood para a gente continuar. É isso que a gente parou na parte 3, deixa eu deixar seu like, acompanhamento, inscreva-se, inscreva-se no Twitter e principalmente no canal. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? E agora, bora guardar a continuidade. Bom, até agora eu não peguei nenhum coletável. Deixa eu aumentar essa luz aqui, cara, que tá muito escuro, velho. Acho que agora tá bom, né? Agora melhorou. É, não peguei nenhum coletável de... de... do Segredo da Verdade do sujeito 16. O que é isso aqui, cara? Esse prédio está sob a influência de uma torre Borja e não pode ser aprimorado. Ah, então eu vou poder aprimorar essas torres. E eu vou continuar exatamente o que eu falei, não fiz muita coisa, não. Eu joguei um pouquinho... Eu fiz os desafios de corrida, bem aqui, ó, treino virtual, desafio de... fiz três para ver como é que era mais ou menos a pegada. O primeiro é bem chatinho, porque ele exige um monte de coisa e os outros dois foi de boa. Chega no tempo e tal, mas eu não vou fazer isso não, tá, gente? Vamos falar aqui com o Maquiavel. Acompanhe o Maquiavel por toda Roma encontrando perigos no caminho. Essa organização total, eu jogo o Capitão dos Borges no Andame para matá-lo. Andame? Que Andame é esse para matar ele? Vamos ver. Vamos ver um pouquinho da lista dos troféus. Do nada foi de jeito. Não importa se eu não me engano não me engano. Quando eu nunca me engano. E tinha troféu a respeito de eu conseguir... 15 mil fazendo apostas, cara. Parece que vai ter jogos assim, né, para conseguir dinheiro. Eu quero troféu mesmo, cara. Agora eu esqueci qual que era o troféu aqui. Vocês seriam capazes de achar equipamentos perigosos. Vocês não vão viver muito tempo em Roma sem os troféus. Eles aparentam estar mais difíceis, né, mas não sei. Vamos ver. Eu tenho minha bleda. É fácil falar porque o dois eu já joguei. E os guardas têm suas armas, por causa da Vorgia. Afortunadamente, eu posso te ajudar. Como não tem muita coisa liberada, cara, no mapa. Não tem nem como eu fazer muita coisa. Lembrando que todas as partes do corte, quem tiver 3 de lei é só pausar o vídeo. Vamos comprar aqui o estilete e as ombresas. Vamos reparar a armadura, né. Comprar uma ombreira nova para aumentar a minha vidinha. Deve funcionar da mesma forma. Arma pequena e estilete. Deve funcionar da mesma forma que o dois, né. Teve coisas novas ali destas e tal. Bem, agora você pode sobreviver a jornada de volta para Firenze. Talvez. Mas eu não vou para Firenze. Não haverá paz até que se acessarmos contra a família Borgia e os templários que lhes servem. Eu não me lembro de uma conversa tão brilhante em Monte Regione. Como eu poderia ter sabido que eles encontrariam me tão rápido, que eles mataram a Maria? Rodrigo. Rodrigo surrounds himself in snakes and murderers. Aqui mostra o que eu tenho que fazer. É assim, joga o Capitão dos Borgias no Andame para matá-los. É no Andame, não é do Andame. A não ser que eu subisse em alguma parte, mas é no Andame. Ele pode ser a mesma coisa. Dê-me o nome. Cesare, o presidente das armazenças do Papal, o que ele deseja fazer com o seu poder? O que o cara leva? O que eu ainda não sei. Mas, Ezio, o Cesare tem que ter visto em todas as itálias. Mas, as bandeiras vão funcionar da mesma forma que as penas que eu ouviu em sua voz. Ele sabe como exercitar e vencer. Uma virtude rara no mundo hoje. Vou deixar a faquinha aqui na mão, né? Olha pra aí. Essa aqui é a espada. Essa aqui é a faca. É. Pega essa faca aí, boy. Eu não posso colocar aqui na... Nesse negócio aqui. Esse negócio de ar é muito GTA San, né? Isso, cara. Se eu não conseguir completar, eu tenho que voltar na fase, cara. Mathe o Capitão dos Borgias. É esse aí que eu tenho que matar jogando no Undyme. No Undyme, não do Undyme. Deixa eu ver como é que a gente vai funcionar aqui, cara. E pra platinar, tem que fazer essas missões todas no 100% de sincronização. O cara tem dois caras ali. Cadê? Não posso contratar prostitutas não pra ir lá nos caras? Bosta. Que besteira. Vamos, velho. Pula aí. Difícil. Do outro lado também não tem nada. É por lá mesmo. É pela entrada. Cara, eu tô com medo. Não quero errar isso aqui, mano. Joga o Capitão dos Borgias no Undyme. No Undyme, cara. Como assim, cara? Eu fiz besteira. Poxa. Não dá pra matar os dois, não. Vamos, velho. Pula aí. Vamos lá, espadinha. Nossa. Vem, velho. Vem, velho. Eu vou buscar. Você sabe nada. Uma forma que alguém fez uma retina. Vem, velho. A Câmara é uma bosta, cara, dê licença, gente, dê licença. Nossa, que cor do monstro. Nossa, eu vou morrer. Vida, vida, vida. Vamos fazer a missão de boa, vamos nos despreocupar com esse negócio. Depois eu volto aqui em off e faço essa missão para dar o 100%. Caraca, bicho. Tudo errado aqui, bicho. Foi. Joga o Capitão dos Borges. Aí, deu falha, deu falha. No Andame. Como assim no Andame, cara? Que Andame é esse? Eu acho que o Andame é esse aqui mesmo, essa estrutura aqui. Mas como assim no Andame? Será que eu tenho que subir tudo? Depois eu confirmo isso, cara, em off, porque não peguei não, velho. Volta que eu tenho que fazer 100% em tudo para fazer a platina, cara. Nossa, demorei demais aqui, cara. Mas eu tenho mais uns 30 minutos de vídeo. Tudo bem. Nós precisamos enviar a sigla. Depois eu volto aqui e falo. Depois eu comento no próximo episódio. Incendiei a torre Borja. Aqui não tem mais nenhum... Então aqui que começam os desafios nas missões, então. É legal e tal, mas tem uns que é meio esquisito, né? Vou dar a volta aqui que é melhor. Eu não peguei nenhum segredo da verdade do Paciente 16, porque de fato, cara, grande parte do mapa está bloqueado ainda. Então nem deu para ouvir muito. É melhor quando eu tiver com o mapa mais desbloqueado, né? Que vai dar para fazer isso. Mesma coisa para as bandeiras, né? As bandeiras que vão ser, tipo, coletáveis de pena, né? Como eu tinha falado. Mesma forma. Não vou pegar. Mesmo que se apareciam no meu caminho, não vou pegar. Parece que esta tabela está agora disponível para comprar. Depois de você. A Air Force dos Borja foi eliminada desta área. Agora... Não sei o quê. 50% Acesse o seu menu DNA para repetir esta missão e receber recronização total. Não agora. Eu quero mexer aqui, boy. Será que eu reformo essa bosta? Leve uma aqui. Agora eu estou estável. Está aqui já. Ah, é Triângulo. Isso é de graça. Está de boa. Será que vai ter cavalos para escolher? A clássica aí do Velha Renda que a gente vai ter. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Sem contar que pra sair do cavalo não tem como eu pular direto, às vezes até dá e eu não tentei direito. Tô curtindo o game, tem algumas coisinhas chatinhas, mas aí tá de boa. Como isso né por exemplo, os desafios da... dos desafios virtuais também é bem difícil. O panteão é aquele mesmo olhinho que aparecia em cima né, pra mostrar que é o... que lá tem o segredo da verdade. Eu intendo curar esses inimigos, sem sintomas tratados. Stop sparring with me. Fine. Let us talk openly, then. Rodrigo Borgia's death would not have solved anything. I am inclined to disagree. Look at this city. The center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take away the source of their power. Are you suggesting we appeal to the people? Maybe. Relying on the people is like building on the sand. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. You must be from your inner circle. Go, get back what you have stolen. I will wait that they can't be told you. I admit to the contact fair. Give me back my money. Simplesmente bloqueou me a camera. Hey! What's going on? Who are the cars here? The car is good! The car is good! Go out of here before I regret Е� anpartramento of your life! Thro. Tomar o remédio, cara, depois para a tosse. Deixa eu ver uma coisa no mapa aqui rapidão. Cara, eu acho que essas torres Borges tem bastante. Também vou fazer em off igual a Guilda dos Ladrões. Igual os pontos de observação também, da mesma forma. Porque vai ser repetido, né? Se tiver alguma coisa nova, assim, eu falo. Mas eu acho que não vai ter coisa nova, não. Deixa eu liberar esse ponto de observação aqui rapidão, porque faz tempo que eu não libero. Olha o Capitulino aqui. Tirei a energia de pausa o vídeo. Vamos embora. Vou tentar desbloquear e o mapa tinha bloqueado, cara. Já estava bloqueado ainda. Sai da frente, velho. Palácio Senatório. Vou ver um guia do Maka já para ver esse negócio e, nossa, não tem nenhum, cara. Cara, deixa eu colocar a poupança aqui, cara, porque minha bateria desse lado está morrendo aqui. Não vai dar tempo de eu gravar tudo até... Está ligado, já. A pena ali. Ah, é pena também para pegar? Vixe, tem pena então e... 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 Bandeira. Bandeirola. Deu quantos? Dezesseite minutos. Vamos ver. Sobe aí, bô. É só subir ali. Não é que não vai dar nem para gravar mais, porque eu... O mesmo negócio que eu utilizo para gravar o celular, eu utilizo para ring light. A mesma conexão, né? Aquela cabecinha que você coloca assim e depois vem o cabo. A mesma. Vamos direto para a missão, velho. Templo Vesparciano. Vambora. A coisa eu uso a minha velha iluminação aqui que eu utilizava. E eu utilizo... Dá para subir? Acho que dá para subir aqui. Deixa eu ver aqui. E eu uso o carregador do celular normal para carregar enquanto grava. E torcer para não estourar o celular, né? Isso porque se ele não parar de gravar, né? Porque quando ele está com pouca bateria, ele para de gravar. Cara, está meio estranho esse Maquiavel. Encontre-se com o contato de Maquiavel e pegue a carta que ele porta. Pegue o mensageiro dos Borges em menos de um minuto. Que é a exigência ali do desafio. Siga o Maquiavel até o Coliseu. É o Coliseu de Roma, cara. O Palácio de Conservatório, hein? Não sei se eu já vi esse, mas está aí. Outra bandeira. Eu espero que não seja 100 de casa, cara. Tempo Saturno. E agora eu vou dar as penas. Se for 50 cada um, então vai. Mas 100 de... Ah, não vou ficar mais olhando o banco de dados, não. Mas se for 100 de pena e 100 de bandeira, não é? Essa aí está de drinks. Eat my face, dito. Eat my face. Eat my face. Arco de Tichu. Olha esses rassais masqueradinhos como governador. O Papa é muito inteligente para manter esse lugar em negócio. Isso põe seus amigos, as pessoas, muito facilmente. Quando você se tornou tão cínico? Eu simplesmente descrevo a realidade do Roma hoje. Mas tudo foi feito em blocos. Até o Wesley falou, ele está cínico. Ele está realmente, cara. O Maquiavel está meio cínico mesmo, cara. Ele era mais desamigável no 2. O Maquiavel está meio cínico. O Maquiavel está meio cínico. Perdoe-me, senhoras e senhores. Você deve ser errosado. Quem você trabalha com, Ladro? Eu trabalho com ninguém. Então ninguém vai importar o que fazemos com você. Grazie. Onde está? O Correio ainda tem a carta. Exio, pará-lo. Arrenda em um minuto. Oi. O cara está decodificado de Rômulo. Só decodificação binária estou usando, é binário não. Deixa eu ver o que é o próximo. Um pouquinho longe, vamos lá. Esses lugares históricos é muito massa, cara. Você recebeu novos e-mails, saia do ânimos para verificar sua caixa de entrada. Tem um troféu a respeito disso também e olhar os e-mails de 2012. Acho que é isso, né? Seria bom ter um baúzinho aqui, né boy? Termas de Trabarrando. Trabarrando quer dizer? Trabarrando. Tem mais um aqui só para olhar aqui rapidão. Não vou ficar olhando muito não. Vou decidir que vou fazer o seguinte. Eu posso sair do ânimos quando eu quiser. É... Entradas recentes, esse é o Trabando. Esquilino, né? Que a gente olhou, né? Não sei se a gente olhou. Coliseu. Que a gente vai ter de lês. Veja. Arco de Tito, que eu não olhei também. Severo. Já vi já, né? Não sei. E tem... É... Fazer o seguinte, galera. Todo final de episódio eu repasso nas últimas entradas. Do que ficar parando toda hora para ficar olhando, tá bom? Senão fica muito chato. Dá para subir aqui, não? Não. Tem que dar uma volta também. Como é que eu faço aqui? Eu subo aqui? Dá para subir? Não, não dá. Peraí, 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 peraí. Botou um baúzinho aqui. Dinheiro, né? Sabe como é que é. Dinheirinho, né? Sempre bom. Incenso. Eu nem sei para que serve. Eu estou pegando uns trem aqui. Eu peguei um bicho também. Eu nem sei. 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 Não perca vida e entregue a carta de Maquiavel perto das Termas de Trajano. Vou lutar contra lobos? Não. Vou lutar contra o ataque. Caraca, o ataque é diferente. Cuidado aqui. Legal, levei doas. Vou deixar em off agora. Vou lutar contra o ataque. Não estou lutar contra o ataque. Cara, essa fome também não me ajuda muito, hein, velho. Parece que eu estou se posicionando da melhor maneira possível. É pior, na verdade. Falei mesmo. Onde foram esses murderers? Eles devem ter vindo aqui. Se chega no jogo é cheio de coisa para fazer, né? Nossa senhora. Acho que é até por isso que eu demorei tanto para começar essa série. A intenção é terminar o 2 e começar isso aqui, né? Mas, como eu tinha a análise dos sonhos ensinados para fazer, né? Terminamos em menos de 8 minutos. Encontre o Santuário do Rômulo. Então vamos o mais rápido possível aqui. Palácio Dourado de Nero. No final a gente vê isso aí. Palácio Dourado de Nero. Em menos de 9 minutos. Quero que eu parei mais empanada, né? Ah, são quatro negócios, cara. O cara tá morrendo aqui, cara. Última missão que eu vou fazer Bora, bora, bora Dá pra pular e lidar, né Dá pra pular e lidar, né Cara, pior que o segredo lá do monstro do Lagunés era no 2 mesmo, cara Eu perdi, não sei se eu comentei isso, cara Mas já era, eu perdi o negócio mesmo Aquela parte lá, acho que era na vila auditória que eu tinha que olhar Era um dos, das tumbas dos assassinos lá Porque eu sempre fui lá pro lago assim Aí ele simplesmente ia Esperar um tempo e aparecer nossos lagunés, mas eu vou se ler Ficou direto, direto, dá nem tempo Tem o caminho ali, tem o caminho aqui também Deixa eu ver onde é Como é que vai lá mesmo, tudo aqui mesmo Direita Nada E esquerda agora Nossa, 101 bandeiras, cara Putz merda Parece uma delícia Isso aqui eu vou pegar Porque como é que dentro Dá pra saber mais ou menos Não sei se vai dar pra voltar aqui de novo Depois, sei lá Espero que dê, né Não sei se vai dar pra cá Bora, bora, bora. Que lasca esses troféus, cara, que... Na verdade eu nem sei se pegar essas bandeiras vale troféu, porque se não valer eu não vou pegar não, mano. Que se lasca, bora. Os da... O do 2 até que valia, né, mas esse aqui eu já não sei, né, tem que ver. Cara, não vai dar tempo, eu acho, oito minutos é muito pouco. Aqui é por onde, agora? Estamos de volta aí. Estou falando, mano, esse lad está morrendo já, já era. Não pulei errado. Tem nada não, mas era pra cá mesmo. Bora, 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 bora. Galera, eu acho que eu já vou terminar o vídeo por aqui, porque não vai dar tempo, eu acho, cara. Por causa do meu celular está morrendo mesmo, velho. Eu vou terminar o vídeo por aqui, vocês acompanham o final desse episódio, dessa missão. E é isso, acho que no próximo episódio, cara, desse aqui pro próximo, eu já vou fazer algumas coisinhas no mapa já. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Vámonos! 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 Vámonos Agora eu posso recitar aqui. O que é isso? 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 Oh, outra encrypção. Essa é uma coisa que era legible. Eles estão transmitindo eles usando uma coda-shea. Sem isso, nós não temos nada. Às vezes, logic não é a única maneira de ganhar a guerra. Antiamo, você disse que nós tínhamos alias na cidade. Trai-me para eles. Fala-me. 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 Tchau, tchau. Tchau.